Agora sim, acabamos de chegar na Sand Store, a sua loja de perfumes importados. Bianca, o que você separou hoje pra gente? Hoje nós vamos falar do 212 Heroes Forever Young. Sinta-se sempre jovem com o 212 Heroes, uma fragrância que celebra juventude, liberdade e autenticidade. Vegana e livre de crueldade animal, sua fragrância possui notas de pera, gengibre e cannabis, seguidas pelas notas de gerânio e couro. Agora vem cá, você quer saber ainda mais novidades da Sand Store? Qual é a rede social de vocês? Nosso insta é arroba Sand Store Underline BR. E você encontra a Sand Store, aonde Bianca? Aqui no Taubaté Shopping, no Buriti Shopping em Guaratinguetá, no Shopping Pátio Pinda e também em São José dos Campos, no Colina Shopping e no Center Vale. E em breve no Shopping Jardim Oriente. É isso gente, é Sand Store! O verdadeiro aroma da elegância.